Vamos ver, chamou eu pra resolver o problema aqui, vamos ver Olha aí, tem até uma caixinha de ferramenta Cadê? Já tirou o problema? Chico, você já tinha tirado o painel? Ela não sai, ó Eu já te falei Tem que tirar uma seneta ali, cara Hã? Aqui não sai, não é, não Pra que sai Galera, pra tirar o painel, então você tem que tirar aqueles parafusos que ele tá tirando ali Tirar essa tampinha aqui, ó Primeiro você tira essa tampinha aqui com a chavinha de fenda, ó Então é um engatezinho aqui em cima pra você enfiar a chavinha e tirar Daí aqui dentro tem um parafuso L6 Daí tira essa caixinha aqui, ó Aqui dentro tem um parafuso L6 também E tem mais dois parafusos aqui, ó Não, tem quatro Três, quatro, quatro Mais dois, três Mais quatro parafusos, ó Então é um aqui, um Dois Três embaixo Mais um ali, quatro parafusos E daí tem uns engatezinhos da porta que é só puxar, né? Vai, galera, como que tira esse forro aqui, ó Ele tem um araminho ali, ó Esse araminho tem que arrumar um engatezinho pra puxar ele pra cima Eu quero ver na hora de colocar Você vai empurrar pra baixo, né? Ele falou Acho que é, na hora de colocar é só empurrar, eu acho Aê, aí ele encaixa, tá vendo? Daí ele só empurrar e ele encaixa Verdade Pra tirar o forro de porta é só desenca... Encaixar os coisinhas daí Desengatezinho Tem mais alguma coisa? Tá entendendo, né? Tem mais alguma coisa Aqui, ó, esse que você tem que soltar esse aqui, ó Tá vendo? E daí, daí, daí Também? Esses dois aqui, ó Eita, volta, meu irmão Um parafuso aqui atrás, aqui E mais dois ali Aqueles dois chave ali, ali seis Bom, galera, então é o seguinte O problema do cidadão aqui, ó Eu tô bem, graças a Deus O problema dele é que a trava tá estragada Perto aí, André Pros espectadores verem o que tá acontecendo Ó Esse barulhinho, a porta não trava Ela fecha, mas não trava Então é a trava elétrica Vamos tirar essa trava elétrica aqui Pra nós ver o que tá acontecendo Nessa trava elétrica Se a gente vai trocar ela Se dá pra arrumar, se ele vai trocar E pra tirar essa trava elétrica A gente já tirou o painel Vocês viram eu tirando o painel ali Como é que tira A manivela ali E agora vamos ter que tirar aqui, ó Esses três parafusos aqui E acho que mais esse de baixo aqui Só que pra tirar esse aqui Nós precisamos de uma chave estrela Seis, acho E eu não tenho essa chave Eu já fiz uma gambiarra aqui Pra me tirar ele aqui, ó Tem uma chave ali seis Esmirilhei aqui, ó Fiz estrela nessa ponta aqui, ó E já deu certo aqui, ó Agora vamos ver se vai soltar Isso aqui não vai estourar a minha chave, né Então galera, na hora que vocês tirarem Vocês vão tirar essa peça inteira aqui, ó Galera, infelizmente Esse fio de ponto aqui Ele não... Ele não vende a travinha separada, sabe? A trava elétrica separada A trava elétrica dele É acoplada É acoplada no trinco Tá vendo só? Então eu vou ensinar vocês, pessoal A desmontar isso aqui Pra vocês talvez queiram trocar Sua engrenagem Ele foi ver um lugar que Por aqui por perto Que diz que vem de engrenagem E ele foi procurar Pra ver se tem Eu já desmontei Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que desmonta isso aqui Pra vocês terem uma noção também Como que é Talvez vocês queiram fazer igual aí Talvez vocês queiram desmontar Então eu vou mostrar pra vocês Como que faz pra desmontar Vou tentar colocar o celular aqui No banco aqui, ó Aí Beleza? Então olha só Então primeiramente Ele é encaixado aqui, ó Tá vendo? Vocês vão apertar com alicate aqui Com alicate de bico assim E vão empurrar pra cá Vocês já vão soltar essa peça Ah, galera Tem essa peça aqui Pra soltar ali de dentro Ali da porta ali, ó Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que é que solta ali Vocês tem que enfiar a chave Por dentro do buraquinho Do trinco ali E soltar uma pecinha Que tem aqui Se você olhar Com uma lanterna Com alguma coisa Vocês vão conseguir enxergar Você empurra a pecinha Que ela já solta pra dentro ali A pecinha do trinco Que puxa ali, sabe? Lá na corda de fora E essa peça aqui é engatada lá Então você vai empurrar ele aqui Empurrar pra trás Ele vai ir pra trás E esse aqui você empurra Sabe que ele é encaixado lá dentro Você vai empurrar ele pra fora assim E vai tirar ele fora Entendeu? Você consegue tirar E daí tem que tirar aquele parafuso de baixo Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês ali Tem que tirar aquele parafuso de baixo Pra sair a calha do vidro da frente Pra vocês conseguirem tirar essa peça aqui Entendeu? Daí é só desacoplar aqui Desacoplar aqui O plugue aqui E esse daqui também, galera É só desacoplar É desengatado ali Do trinco ali Que também já dá certo Beleza? Esse aqui é engatado No trinco lá No painel da porta Essa ponta aqui Tá, daí eu vou gambiar Mas como é que eu faço pra soltar Pra abrir toda essa parafernália, né? Então pra abrir isso aqui, galera Vocês vão fazer o seguinte Então vocês vão soltar aqui Que nem eu falei, ó Soltou aqui Ele já solta aqui, ó Você puxa ele pra trás Ele tá engatado aqui, ó Você puxa ele pra trás Ele já solta Certo? Então deixa as pecinhas separadas Então você vai usar uma chavinha Uma chavinha filhos Pequenininha pra tirar esses par... Ah, não Você vai tirar essa peça aqui, né? Deixa eu tirar essa peça aqui Pra tirar essa peça aqui, pessoal Eu não engatei ela aqui, ó Mas ela é engatada aqui, ó Vocês vão empurrar Ela é engatada aqui dentro, ó Tá vendo? Vocês vão empurrar Tá vendo que ela tem uma garrinha aqui, ó? Tá, ó E essa garrinha você tem que empurrar ele pra dentro E puxar ele pra trás Mas primeiro você solta esse aqui, ó Essa ponta aqui Tá vendo que ela tem uma garrinha aqui também, ó? Essa garrinha ela fica grudada ali Ela vai pra ali dentro ali Vocês vão empurrar pra cima e puxar pra trás Esse aqui vai soltar aqui Então é esses dois lados aqui E mais essa aqui, ó São três Tá vendo? Mais uma garrinha São três garrinhas Daí lá por dentro, lá, ó Tem um sisteminha ali, ó Que é engatado ali também, ó Esse buraquinho ali, ó Ele é engatado ali Nessa pecinha aqui, ó Vocês vão empurrar ele assim, ó Empurrar ele pra fora Pra ele desengatar E daí aqui também, ó Essa parte aqui, ó Ela é engatada aqui dentro, aqui, ó Ela é engatada aqui dentro Vocês vão empurrar pra cima Empurra pra cima e puxa Vocês vão conseguir tirar ela inteira assim, ó Certo? Ela vai sair aqui Só que daí vai ter aqui o cabo de aço aqui preso ainda, ó Vocês vão girar o cabo de aço, ó E vão torcer até ele sair Saiu, ó Então essa peça que vocês vão sair inteira Não tem parafuso nenhum aquela peça ali Aqui eu já soltei, galera Mas, ó Essa peça, ela vai tá aqui, ó E daí aqui você vai ter seis parafusos É Um, dois, três, quatro, cinco parafusinhos Seis com esse aqui, né Tem que soltar esse aqui também Então vocês vão soltar Um, dois, três, quatro, cinco Eu tenho dois aqui, ó Que eu já tirei E mais um aqui, ó Seis Então eu coloquei aqui só pra vocês verem mais ou menos como é que é E daí vocês vão puxar ela devagarinho assim pra cima Ó Vão soltando pra cima devagarinho assim, ó E vai erguer pra cima assim, ó Erguer pra cima, só que tem um fio embaixo aqui, ó Tá vendo? Tem um fiozinho do motorzinho, ó Tem um fio do motorzinho E cuidado com essa peça aqui, ó Essa peça que ela vai soltar E vai ter uma engrenagem aqui e outra aqui Que ele já foi levar lá Pra ver se ele tem a mesma peça Quebrou a engrenagem dessa peça aqui E a engrenagem dessa aqui, ó Duas engrenagens que quebrou E daí essa aqui tava solta aqui Aqui dentro aqui, ó Dessa forma aqui Então, pessoal Então agora eu tenho que ver como que eu monto isso aqui Eu não sei como que monto ainda Depois ela buscar as engrenagens A gente vai ver se tem as engrenagens Se eu não conseguir arrumar as engrenagens Por enquanto eu vou tentar fazer uma gambiar Se eu não conseguir fazer as engrenagens Eu vou colar as garrinhas Fazer, elaborar, fazer umas garrinhas, entendeu? Porque isso daí eu manjo de fazer alguma coisa Alguma coisa de gambiar Porém, se ele conseguir Se ele conseguir comprar Nós já troca aqui E só monta de novo E bota pra funcionar de novo Galera, olha só Meu cunhado Ele não Não achou lugar que eu vender sem engrenagem Eu tive que fazer uma gambiarra aqui, ó Tava com os dois dentinhos quebrados Como que vocês vão fazer Esses dentinhos quebrados aqui, galera Vocês vão Vocês vão lixar um pouco de plástico preto No caso aqui, ó Tá ligado? Um pouco de plástico preto Vamos misturar sal Famosa resina de super bonder, né? Tá aqui o super bonder Vocês vão misturar aqui, ó O sal Com o restinho de plástico Eu fiz um moldezinho aqui Um moldezinho não Na verdade eu Coloquei um pedacinho de fita crepe aqui, ó Fiquei um pedacinho de fita crepe aqui E coloquei Enchi aqui desse Dessa mistura aqui, ó Você coloca um pouquinho de super bonder Pode ver que ele vira uma pedra Uma resina, tá vendo? Aqui, ó Tem um pouco aqui, ó Super bonder Misturado com o sal Ele vira uma resina, pessoal Então já funcionou aqui, ó Já fez os dois dentinhos Eu acho que vai ser difícil de quebrar isso aqui E outra coisa Por baixo deles Eu coloquei um araminho Esquentei o isqueiro ali, ó Daí eu coloquei um araminho Um pedacinho de araminho assim, ó Derretido Enfiei dentro do plástico E quebrei Pra dar mais resistência ainda Beleza? Aqui é a mesma coisa Aqui não tá com acabamento ainda Mas, ó É desse jeito que eu fiz, ó Tá vendo? Aqui falta lixar ainda Tá vendo que a altura não tá a mesma ainda, ó Mas praticamente agora é só lixar Fazer o acabamento aqui, ó Galera, olha só, então Aí a gambiarra E a posição da engrenagem é essa aqui, ó Tá vendo só? Ó Tenta deixar o mais perto possível dessa posição aqui, ó Na hora de montar Então ao invés de vocês montar ali Vocês montam aqui, ó Nessa parte aqui Desse jeito que tá aqui, ó Ali, ó Os dentinhos remendados que eu coloquei ali, ó Eu já coloquei aqui Já fiz um teste Já deu certo já Eu vou montar aqui agora Pra vocês verem Pra montar é só colocar na posição que tá aqui mesmo Montou, você vai tentar montar, né? Cuidando pra não engatar o fio ali Já engatei o fio também já hoje aqui Ó Ó o fio ali, ó Ó o fio aí Já vem se eu joga o fio lá pra dentro Achou Nossa parte aqui, ó Vimei, André Essa partezinha aqui que eu mostrei, ó Essa aqui tem que ficar na direção aqui do pino aqui, ó Essa parte é essa aqui, ó Esse aqui que vai fazer o trabalho de travar, ó Tá vendo? Ó Encaixou ele ali Bota o parafuso nela Ó ali, galera, ó Aí é só colocar os parafusos de novo, ó Que eu coloquei Agora vamos fazer o teste aqui Pra ver se vai dar certo Vou conectar aqui, ó E agora eu vou pedir pra ele apertar o alarme ali Aperta aí Ó Já não tá fazendo barulho Não tá travando porque a porta tá aberta Agora vamos acabar de montar aqui pra fechar a porta Pra ver se vai travar Mas tá indo e voltando, ó Fazendo Ó Agora deu o tempo Agora bugou aqui Aí, galera Caminei de montar ali Só colocar no lugar de novo Apertar os parafusos Falta um parafuso aqui embaixo Que é o parafuso da calha do vidro Mas vamos ver se deu certo agora Ainda falta colocar o painel aqui, ó Mas vamos fechar só pra ver se vai dar certo Abra, mano Abra, mano Abriu Abra Acho que vai aguentar aí mais uns Cinco anos Na hora que eu vender o carro, tá bom Até ele trocar o carro Terminou? Finalizar o vidro, então? É só 200 pontos Vamos ver, então, se tá funcionando Não precisa Não precisa Não precisa Não, velho Não, velho Tá 100 reais pra gente Vem, vamos ver Não precisa Não precisa É isso aí, não, velho Abre Tá Tá Aí é só, hein, cara Tem que pagar a prezação Pensa uma gambiarra bem feita Depois os caras tiram a sarro e o gambiarra aí, ó Mas aí, ó Aí, ó A prova é de que uma gambiarra bem feita soluciona um grande problema É verdade, tá de parabéns Então, o que a galera tem que fazer aí no canal, hein? Se inscreva no canal e assina o sininho É, deixa aquele like e até o próximo vídeo, tchau Ele é contigo